Ou nunca mais poder usar redes sociais? Misouro, gente, agora eu não acho que... Fala, moleques e bonecas! Beleza? Resendível aqui! Trazão pra vocês mais um vídeo e, bom, galera, dessa vez tô trazendo pro canal mais um... Tag! Bom, pessoal, o vlog de hoje vai ser um vídeo super legal que eu tenho certeza que vocês vão gostar demais porque vai ser uma... Tag! Exatamente, galera! E essa tag de hoje vai ser algo super divertido! Por quê, gente? Porque hoje nós temos aqui uma cumbuca e dentro dessa cumbuca tem algumas situações só que vocês vão ter que escolher entre uma situação. Eu vou passar duas situações e aí você vai falar assim, ah, eu prefiro isso, tá? Mais ou menos o que você prefere. É exatamente o que você prefere, tá? Só que com situações bastante polêmicas. Situações bem difíceis aqui de responder, ok? Esse vai ser o vídeo, eu quero pedir pra você deixar o seu like. 100 mil likes é a meta, deixa muito joinha, se inscreve no canal pra você não perder nada e pro canal também chegar a 27 milhões. Não vejo a hora, gente, sério. A hora que chegar, esse cabelão aqui vai mudar. A cor do porchão vai mudar e vai ser muito massa, tá bom? Então não deixa de se inscrever, tá? Meio-dia, duas, seis e oito são os horários de vídeo e lembra de seguir aqui nas redes sociais. Segue, 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 segue. Segue pra você ficar ligado em tudo, fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui com a primeira situação. Na verdade, as primeiras situações, né, são duas. Então vamos ver aqui. Nossa, essa daqui já começa difícil, né? Perder o seu melhor amigo ou perder todos os seus amigos menos o seu melhor amigo. Tipo, perder a amizade, né? O que vocês preferem? Vou começar aqui respondendo. Eu prefiro perder todos os meus amigos. Não, não, desculpa. Nossa, é difícil demais, velho. Eu vou falar algo pelo que eu penso, tá? Eu perderia o meu melhor amigo, mas não perderia todos os meus outros amigos. E eu vou explicar por quê. Porque eu tenho vários amigos, né? Tipo assim, tenho vários amigos aqui. Aí, se eu perdesse o meu melhor amigo, eu ainda poderia achar um melhor amigo na galera. Entendeu? Então, tipo, ainda poderia fazer uma amizade forte. Agora, se eu perco todo mundo, eu fico só com uma pessoa. Aí fica realmente difícil, né? Então eu acho que fica complicado aqui. Então eu escolheria perder o melhor amigo, mas ainda teria outros amigos. Fala aí você, João. Vamos começar com você. Ah, eu acho que eu vou escolher a mesma que você. A mesma? É. Porque eu não sou aquela pessoa que tem um melhor amigo só. Você é de vários amigos. Eu gosto de ter uma galera pra cada coisa, sabe? A faculdade e tal. A galera na minha escola, antiga. Então eu acho que prefiro perder o melhor amigo. Entendi. Laís, o que você prefere? Melhor amigo ou perder todos os amigos? Eu vou contra os dois. Você vai perder todos? Eu prefiro perder todos, porque eu não tenho muitos mesmo. Então eu sou uma pessoa mais sozinha, assim. Então eu sou muito tradição, assim. Tipo, melhor amiga, véi, pra vida. E eu acho que eu nunca encontraria uma pessoa como minha melhor amiga. Entendi. Não. Prefiro ela. Bom, ok. Ana Mosconi? Pergunta bem complicada, né? É bem complexo, é bem difícil. Mas eu acho que eu também prefiro perder o melhor amigo. A melhor amiga. Melhor amiga. É. Pra daí você ter outros. Ok. Bom, vamos lá pra próxima situação. Vamos ver aqui qual que é a situação. O que vocês preferem? Ter o seu histórico do WhatsApp lido em rede nacional? Ou nunca mais entrar em nenhuma rede social? Eu já respondi essa, mas eu posso responder de novo. Eu, é... Não entraria em nenhuma rede social. É, eu acho que eu não entraria em nenhuma rede social. E... Só que o YouTube eu não tô contando como rede social. Não, tá, mas... Pera. É, eu preferia isso. Tá, você, Ana Mosconi. Lugou minha mente, pera. Você vai ter o seu histórico do WhatsApp vazado pra todo mundo. Ou eu prefiro. Ou você prefere não usar mais redes sociais nunca. Instagram, é... WhatsApp. Nossa. É difícil? Eu também acho que eu... E não ia usar mais? Não. É, então, não ia usar mais. Laís? Não ia usar mais. Não ia usar mais? João? Eu ia usar. Você ia usar? Eu ia. Pode ler meu histórico na rede nacional. É! William Bonner. William Bonner eu li lá. Beleza, então. Ok. Vamos para a próxima situação. Boa noite. Vamos ver aqui o que que é a situação número 3. Olha só. E... Nós temos mosquitos. Comer a mesma comida para o resto da sua vida. Ou nunca mais poder usar redes sociais. Mizuro. Gente, agora... Não, acho que... É o drone. É o drone. É o drone. Ué, mas tá perto? Tá perto. Ele tá muito perto. Tá aqui. Tira, calma. Nossa, tá aqui em cima. Meu Deus do céu, velho. Tá de... É sério isso? Mano, que isso, velho? Ô, mano, tá de sacanagem, mano. Aí tá zoando, né? Ele foi pra lá? Ele foi pra lá? Ele foi pra lá, velho. Ô, louco. Eu tava aqui na casa, mano. Ele desceu e subiu. Ele viu o que a gente veio? Quem viu o que a gente viu? Nossa, podia ter jogado meu tênis no negócio, velho. Ah, meu tênis. A gente tá indo pra lá, Pedro. Ah, nem adianta, velho. Nem adianta. Todas as vezes que a gente vai... Todas as vezes que a gente vai atrás, a gente não tá conseguindo chegar na pessoa porque a pessoa tá longe. Nossa, mano, mas isso daqui pra mim foi o auge, velho. Nossa, ele desceu muito baixo. Gente, eu tô preocupada, sério. Comecei a ouvir o barulho aqui no telhado ali. Vocês viram. Falei até tipo, nossa, mano. Eu achei que tava descendo na casa. Não, achei que era o barulhinho de mosquitos. Eu também? Não, na hora que eu ouvi o barulho, falei, nossa, é o barulho do drone, mano. Será que ele vai voltar de novo? Mas tá longe já, nem tô nem ouvindo. É, então não tô ouvindo ele mais também, mas nossa senhora, velho. Na moral, eu... Filmou? Nossa, velho, eu juro, eu quero que pegue a print do negócio, porque tava do lado. Vocês conseguiram ver que drone... Eu não sei, eu não entendo. Eu não entendo de drone, tinha uma luzinha. Tá, mas luzinha todos vão ter. Eu sei que era um porte meio médio de drone, mas não sei que modelo que era. Nossa, mano, meu Deus do céu. Bom, gente, voltamos aqui pra dentro. Nossa, mano, eu tô de cara até agora. Nossa, demais. Tava dentro. Tava muito baixo o drone, tava dentro da casa. Não, literalmente dentro. A pessoa pode até falar, tipo, ai, é que quando tá alto não tá dentro da casa. Porque, sei lá, né? Tá alto. Agora não, velho. Agora não. Quase que o cara... Sei lá, a pessoa consegue ver o que tá fazendo aqui dentro. Não, ele viu. Ele parou bem. A câmera provavelmente pegou, certeza absoluta. Certeza absoluta. Porque a câmera tava virada, certeza, mano. O cara não ia descer virando pra lá. Entendeu? O cara virou pra casa. Nossa senhora, cara. Juro. Mas, enfim, gente, nós não escutamos mais o barulho do drone. Já deve ter ido pra longe. Mas isso aí já tá passando limite agora. Tá bem complicado. Já tá passando limite porque... Você é louco, tipo... O cara invadiu completamente a casa agora. Completamente. Mas, vai, vamos continuar o vídeo aqui. Porque também não vou encerrar o vídeo por causa disso. Mas, vamos lá. Vamos pegar aqui a próxima situação. Vamos ver. Ter que gritar iê iê glu glu sempre que beijar ou nunca mais beijar. Toda hora que você vai beijar, você tem que iê iê glu glu. Ou você nunca mais beija. Ah, mano, eu vou responder, tipo, que eu falaria iê iê glu glu, mano. Eu chegaria e explicaria pra pessoa. Se eu já namorasse ou se eu tivesse ficando com a pessoa, eu falaria assim, ó, eu tenho um distúrbio. Que se chama iê iê glu glu. Toda hora que a gente for beijar, eu vou falar isso. Aí a pessoa ia entender e tal. Ia virar. Acho que ela ia gostar, talvez. Agora, pior situação, ia ser... Ia gostar? Não, por exemplo, se você tivesse... Iê iê glu glu. Ah, não sei explicar, mas... Bom, enfim, então eu faria isso. Agora, se você fosse ficar com a pessoa pela primeira vez, aí ia ser estranho, né? Aí a pessoa ia falar assim, nossa. É isso, eu tô falando, se tivesse, tipo, se fosse namorada, acho que a pessoa já, né, de boa. Já ia ficar de boa, né? Você, João? Ah, eu preferi, acho que todo mundo vai preferir. É, fale por você. Fale por você. Então vai. Então vai, você responde. Iê iê glu glu, falar antes. Iê iê glu glu. Óbvio que Iê iê glu glu. E Ana Moscone gosta de ouvir, imagina falar. Exato. Ela vai gostar de falar, né? Ai, Jesus. Bom, ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Próximas situações, vamos ver. Ter dinheiro, respeito e poder ilimitados, sem poder beijar ninguém pelo resto da vida, ou poder beijar ilimitado. E daí não ter poder nem respeito? É. Nem? É, cara, nem dinheiro. Essa daqui eu simplesmente vou falar, eu ficaria muito dinheiro, respeito e poder ilimitado, sem poder beijar ninguém, tá? Ia ser triste não beijar, ia, mas mano, eu ia ter poder. Eu ia ter poder. Imagina que louco. Você? A mesma coisa, né? Eu ia ter respeito. Respeito. Nessa casa aqui ninguém me respeita, né, cara? Mas eu prefiro, é óbvio, né? É, então, mas não sei elas, vamos ver, vocês. Eu prefiro o poder de ilimitado. O que é beijar? O que é esse negócio de beijar ninguém? Não sei. Beijar é uma coisa de poder, óbvio que é. Você? Também, né, gente? É, não sei. Esse também, gente, foi meio fraco. Não poder beijar nós, gône. É um pouco difícil, né, Marcos? Ok, vamos lá, vamos continuar aqui. Daí o baldinho. Vamos lá, continuar aqui e... Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Nossa, essa é brava. Ver seu pior inimigo ou inimiga namorando o seu ex ou sua ex. Ou ver o seu melhor amigo namorando o seu ex ou sua ex. Nossa, essa é brava. Essa é muito brava. João Vitor, você começa. Ah, acho que melhor amigo. Melhor amigo? Uhum. Melhor amigo? Uhum. O quê? É, ué. Tá, por quê? Porque, cara, não é muito rancor. Por exemplo, se ele quiser ficar com a minha ex, por exemplo, Eu não tenho meu amigo, tá? Você tá falando de mim? Não. Ah, tá. Eu tô achando que ele tá falando assim, se ele quiser ficar com a minha ex, por que isso? Não, 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 não. Eu não vejo, não tem problema. Melhor amigo, prefiro melhor amigo. Pronto, essa é a minha resposta. Posso e deixo fazer minha resposta. Tá bom. Calma. Calma. E também que eu não tenho o pior inimigo. Não tenho a beleza. Ah, ele é o santo. Ele é. Tá, ok. Eu, mano. Eu vou falar a real pra vocês, hein, mano. Não, o pior inimigo tem como, cara. Mentira que ele não. Tão ouvindo? Não. Não, não. Não, bebê é jo. Ah. Tá ficando doido. Ah, não. Eu já ouvi. Acho que é o mosquitinho que tá aqui. Bom, vamos lá. Eu, nossa, é muito difícil. O pior inimigo é tenso demais. Pior inimigo é horrível, só que o melhor amigo também é meio desagradável. É muito desagradável. Agora, na minha situação atual, eu acho que iria ser o melhor amigo. Nossa, quando eu falei o cara... Não, mas é porque é diferente. Se fosse, por exemplo, a minha ex-ex, uma das minhas outras namoradas, tipo assim, eu não iria ligar, entendeu? Então, assim, seria melhor se fosse, tipo, um pior inimigo, entendeu? Porque aí tá os dois lá longe, tá? Vai, fica os dois lá. Agora, como, tipo, a minha ex-namorada, tipo, tá aqui, então, assim, ia ficar... O pior inimigo ia ser ruim, né? Eu acho que ia ser o melhor amigo. Nossa, mas também... Melhor amigo, tá? Gente, eu buguei, pera. É o melhor amigo com o ex ou o inimigo com o ex? É isso, né? É isso. Eu preferi... Eu acho que eu tenho que escolher o que é menos pior. É. Você tem que preferir o que você prefere. Eu prefiro ver o meu ex-namorado com o meu pior inimigo. Hum, por quê? Daí fica longe? É, fica longe, já cancela os dois na minha vida mesmo e o melhor amigo continua. Tá, e era uma escolha? Eu também, mesma coisa. Eu acho que ia doer mais, assim, tipo, com a amiga minha, entendeu? Tipo, minha melhor amiga. E é inimigo mesmo, então... Dane-se. Entendi. Bom, ok. É, faz sentido mesmo. É, bom, vamos lá, então. Vamos continuar aqui e vamos ver. Nossa senhora. Namorar com o seu último ex ou ex, tá? Ou namorar com o seu melhor amigo ou amiga. Vai, vamos lá. Vou começar. Eu namorar com a minha última ex. Ah, velho. Tá falhado. Para. Nossa, cara de famosa. Ai, cara de pastel. Bom, enfim, namorar com a minha ex. João. Eu vou... Eu escolho namorar com a minha ex também. Eita, cabrita, velho. Esse vídeo tá bom? Eita, cabrita, velho. Eita, tá. Laís. Eu preferia namorar com o meu melhor amigo. Seu melhor amigo? Ah. Sério? Sério. Se você considera o seu namorado o seu melhor amigo, não vale. Não, eu tô considerando que eu sou solteira. É. Nesta hipótese. Eu preferiria namorar meu melhor amigo do que meu ex. Meu ex. Ex. Então, meu ex passou. Dá. Tá. Ana Mosconi. Meu ex. Eita, cabrita, velho. Nossa senhora, o negócio ficou tenso, hein? É. Você tá sentindo o clima? Tô. Eu também. Vai na próxima. A bexiga foi. Agora, vamos pra última aqui. Vamos pra última, que no caso é... Nossa, de novo. Beijar uma cobra ou beijar o seu ex. Ih, mas... E aí? Ou beijar o seu ex. E quando o ex é a cobra? Ih, ferrou, né? Tô brincando. Bom, vamos lá. João Vitor, você começa. É a pergunta besta, né? Besta. Besta. É... Beijar ex. Beijar ex. Tá, eu também beijaria ex. Beijaria o ex. Hã? Beijaria o ex. Eu beijaria o ex. Beijaria o ex. Tá, beijaria o ex. Eu vou beijar a cobra, tá louco? Beijar o ex. Ela foi sincera. Ela morre de medo de cobra. É, ex. Beijaria o ex, então. Eita. Vamos pro próximo. Ana Mosconi já... Beijaria o ex, né? Aêêêêê, petardo. Aô, bexiga. Bom, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. A tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tivemos aí um problema, né? No meio do vídeo, porque o cara realmente ficou louco. Mas entrou aqui nessa hora. Invadiu a casa. Nunca vi um negócio desse. Tá cada vez pior. Tá mesmo, é por isso que eu tô falando Hoje chegou no limite, não tem como Mas o cara daqui a pouco vai entrar com o drone aqui É, velho, foi quase isso Pelo amor de Deus Bom, a nossa sorte é que a gente tava aqui Não, e outra também Eu acho que se a gente não tivesse nem levantado Às vezes ele poderia até ter entrado aqui Nossa, tá doido Bom, galera, regaça de like, tá? Se inscreve no canal pra você não perder nada Ativa o sininho pra receber as notificações E fica ligado todos os dias, meio dia, duas, seis, oito Esses são os horários, segue a gente aqui nas redes sociais Beijo pra todos vocês Valeu, falou e tchau Não saia no vídeo sem clicar nesses outros vídeos aqui São vídeos bem legais Eu tenho certeza que vocês vão gostar Demais, demais, demais Então clica aqui rápido pra vocês poderem assistir Bye